O que é isso? Ah, mas eu levo tudo a sério. Oh, é, claro. Levo sim. Não leva, não. Igual quando eu sugeri levar algumas coisas minhas pra sua casa, você fingiu que eu tava brincando. Ah, não, não é verdade. Eu fingi que não tinha te ouvido. Faz toda a diferença. Você devia ter visto a sua cara. Aliás, eu tenho um celular e tirei uma foto. Quer que eu te mostre? Meu Deus, você é cientista. Não dá pra ser racional sobre isso? Ok. Em primeiro lugar, eu só disse que a gente podia pensar em morar juntos. Sabe, porque daria pra gente passar mais tempo juntos e, sei lá, dar mais um passo. O que tem de irracional nisso? Eu tenho uma escova de dentes na sua casa. Ah, sinto muito. Quer saber? Tem razão. Isso é um compromisso sério. Bom, quer dizer, você sabe quanto eu custo uma escova de dentes? Boa. Ok, tá vendo? De novo a mesma coisa. Sempre que eu tento falar do nosso futuro, você faz piada. Ok, beleza. A gente precisa falar nisso. E vamos falar nisso, mas só... Espera um segundo, porque eu quero... Eu quero te mostrar uma coisa. Ok? Tá vendo? Isso. Foi por isso que eu te trouxe aqui. Uau, que lindo. Abreu a pena? Ah, sim. Meu Deus. Eu tava querendo te perguntar uma coisa. Ah, é? Deacon. Você aceita... Você aceita? Você aceita... Isso é um sim? Ah, com duas condições. Diga. Ok, a primeira é que a gente não vai ter um casamento de motoclube como você vive dizendo que vai ter. Eu não posso prometer uma coisa dessas. Ah, para. Ok, e a segunda? A segunda é você nunca me abandonar. Feito. Nossa, você colocou o seu anel do motoclube no meu dedo. Quer saber? Eu acho que foi isso mesmo. Olha só para ele. Tão fofinho com esses dentes, tipo... Mordendo a corrente. Sabe, nada é mais romântico do que uma caveira de cachorro. Bem, o que tá escrito aqui? Ah, foi mal. Achei que você falava latim. Anda logo. Tá bom, diz... Morior Invictus. Significa morrer sem ser derrotado. Uau, eu gostei dele. Mas você vai me dar uma aliança de verdade, né? Não que este não seja ótimo, é só... Eu só pensei... Esse aí é o meu anel. Você vai ficar com ele. Esse anel é teu. Quem sabe uma aliança simples, sem dentes. Ok. Beleza. Ai, merda. Foi mal. Não, tudo bem. Tô no laboratório, preciso de mim. Alô? Sim. Não, 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 não. Tudo bem. Eu já tô indo. Ok, tchau. Tá, tudo bem? Não sei. Precisam de mim lá. Eu tenho que ir. Como assim? Nesse instante? Tipo, a essa hora da noite? Desculpa, eu tenho que ir. Mas eu prometo que vou te recompensar. Ok. Vamos. Beleza. Vocês prepararam os seus próprios votos? Bom, tradicionalmente, o noivo vai primeiro. Eu, eu vou primeiro. Deacon. Sinto muito por ninguém ter vindo. Acho que conseguimos irritar todo mundo. Dos dois lados. Então nem... todo mundo. Mas quero que saiba o quanto é importante pra mim. Eu deixaria tudo de lado por você. Qualquer coisa. Este anel é um símbolo do meu amor. É um símbolo do meu amor. E é precioso. Não tem começo nem fim. Eu te amo. Este anel é a minha promessa. De que eu vou sempre te amar. E nunca vou te abandonar. Pode... Pode beijar a noiva. Não, espera. Pode pegar esse aqui de volta. Mas só se você prometer que vai montar em mim mais do que na sua moto. Bom, agora eu vos declaro marido e bom, mulher. Ok. Eu acho que eu vou indo. Vamos pro quarto! Vamos pro quarto! Oh, oh!